Boa tarde aí pessoal, vou compartilhar um pouquinho desse efeito aqui, feito na argamassa com vocês ó Usando de molde uma desempenadeira grafiada e uma chave de fenda pra fazer os frizz Acompanhem aí ó Tinho aqui é bem simples de fazer, eu não sei nele não Pessoal, por isso tá passando de atenção pra não se perder nas amarrações